Música Isso aí pessoal, Drone Rio na área Uhul, estou aqui com o meu copiloto Leonardo Hoje vamos fazer um voo sobre aquela ponte do canal da Barra Não vou comentar, vou ficar quieto para não falar besteira Vou botar uma música de fundo e é isso aí E meu copiloto, dá um recado aí Galera, eu não fiquei no vídeo porque eu estava no carro Fala assim, segue o canal, mil likes Mil likes, por favor, galera Mil likes, sai o canal e sai Fiquei com Deus galera, boa diversão aí Belas imagens, fui! Tchau 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 Tchau